Olá, bom dia, bom dia, sexta-feira primeira do ano, que coisa boa, não importa se a primeira ou a última, não é mesmo? Importante é que é sexta-feira, é isso, Ronan? Opa! E isso, solta essa música linda de sexta-feira pra gente. E o Bem na Hora de hoje está repleto de amor. Vamos mostrar de novo aqui no Bem na Hora a história do Ian, um lindo garotinho que foi adotado por dois anjos, a Márcia e o Derley, e ganhou até um gibi, olha só. Também vamos mostrar que a deficiência física ou intelectual não é problema para duas meninas que superaram tudo e todos, inclusive o preconceito. E hoje são verdadeiros sucessos em Penápolis. O programa está muito especial. E eu quero começar conhecendo, pra você que não conheceu, pra você que não viu a matéria, mas que vai ver agora, pra você conhecer um enredo de família que virou história em quadrinhos. É que a Márcia e o Derley, personagens da nossa história de hoje, já estavam juntos há 24 anos. Só que eles sentiam que faltava, assim, algo pra completar a família. Faltava. Porque quando decidiram adotar uma criança, tudo se transformou. Roda a matéria. Eu tinha dois meses de vida, quando fui adotado e conheci minha família. Como sei, meus pais me contaram que foi assim. Primeiro, eles escolheram o meu nome. É Ian. Significa a graça de Deus. A história que ganhou as páginas do Gibi, escrito por Cíntia, é real. Ela foi baseada na vida do Ian e dos pais adotivos dele, Delay e a Márcia. Uma família muito bonita, que a gente fez questão de conhecer pessoalmente. E nada melhor do que conhecer esse enredo por quem também protagonizou essa história. A mãe do Ian. Foi ela quem alimentou no coração o sonho de ter um filho. Chegou a engravidar várias vezes com a ajuda de médicos. Mas por causa de complicações durante a gestação, acabou perdendo os bebês. Só que o instinto de mãe ainda permanecia dentro dela. Foi então que decidiu adotar uma criança. Uma adoção de risco. O assistente social ligou numa sexta-feira, dizendo que tinha uma criança de risco. E que se eu queria. Ah, claro que eu quero. Eu quero, quero sim. Que não sei o que. Você vai trazer aqui agora? Como que é? Sabe aquela loucura toda? Aí ela falou, não, calma. Mas você não quer nem saber o sexo? Ah, qual que é o sexo? Nem queria saber qual é o sexo. Eu disse que era o meu filho. Naquele dia, eu senti que era meu filho. Que ele ia chegar. E eu não quis nem ver foto. Não quis ver nada. A gente quis como se fosse nascer mesmo. Aí quando ela descobriu o rostinho dele, você acredita que ele sorriu? Ele sorriu, aí era meu, era nosso. Não teve jeito. É uma realização. Eu consegui ser mãe. E ser mãe do Ian é maravilhoso. Ele te abraça, ele vai, ele pega você, ele te leva. Ele é muito carinhoso. Claro que ele é birrentinho também, como qualquer outra criança, né? Mas ele é muito carinhoso. É o filho que você sonhou. É o filho, é mais. O Ian é muito mais do que eu sonhei. Numa adoção de risco, é difícil saber quais os problemas que a criança vai apresentar. Porque muitas vezes elas são geradas por mulheres que são dependentes químicas. O medo paralisou o delay. Mas foi preciso vencer as inseguranças para ganhar o melhor e mais aguardado presente. O Ian. A gente tinha já vários anos só, né? Por mais que a gente queria, assusta. Mas logo que viu o Ian, a gente já derramou e aí foi tudo maravilhoso. E como está estampado nas páginas do Gibi, logo os pais perceberam que Ian não escutava. E descobriram que o pequeno tinha problemas cognitivos que bloqueavam o desenvolvimento dele em relação às outras crianças. Mas isso não diminuiu nem um pouco o amor e a alegria de Márcia e Delay em relação ao menino que hoje tem 5 anos de idade. Hoje ele escuta, né? Tudo. Hoje ele escuta tudo. Ele só não entende ainda. Mas ele já escuta no meu tom, no seu tom. Só que ele está aprendendo a entender. E a dificuldade dele é neurológica. É de aprendizagem de nada. Tem. Tem um fator neurológico. Tem uma lesãozinha no cérebro dele, na parte cognitiva. Então ele tem essa dificuldade em aprender a falar. É na parte da fala. Porque ele é muito esperto. Ele sabe o mamar, ele sabe a mamadeira da água. Se ele quer comida, ele te leva no prato. Ele sabe se comunicar. Ele só não consegue falar ainda. Isso a gente vai fazendo terapias e terapias até chegar, se Deus quiser, o dia que ele vai conseguir falar. E também, se ele não conseguir falar, não tem problema. Hoje eu faço tudo para ver ele bem. Porque ele tem já as dificuldades dele, então a gente tem que facilitar mais o caminho dele. É o que a gente tenta fazer, eu e a Márcia e os familiares. E a família, sim, é muito essencial. Ian pode ainda não ter desenvolvido a fala. Mas com certeza, tira nota 10 no quesito coração. Amoroso e cheio de alegria para dar e vender. Hoje, ele mostra que a comunicação não depende de palavras e que esse afeto de família ainda pode servir de exemplo para muitas outras pessoas e render muito mais do que uma história em quadrinhos. Essa matéria, quando foi ao ar, lá em setembro do ano passado, eu fiquei muito tocado. Todo mundo sabe que eu sou filho adotivo e que quando eu ouço a Márcia falar, que quando o Ian a viu, ele sorriu. Eu tenho certeza que é porque ele já sabia, de alguma forma, o quanto amor essa grande mãe tinha para dar. E o pai também. O Derlen mostra no olhar o quanto é apaixonado pelo pequeno Ian, que é lindo de morrer. Lindo, gente. E eu sempre digo, e não é porque eu vivi isso, meu pai e minha mãe, aliás, pai e mãe é quem cria, não é verdade? É quem cria, é quem nos dá amor, quem ajuda a crescer, quem briga para você se tornar uma pessoa melhor no futuro. Não é assim? Foi muito bom contar a história dessa família aqui no Bem e na Hora. Mas não para por aqui, não. Nós vamos continuar. Nós contamos que a Márcia e o Vanderlei já estavam juntos há 24 anos, só que eles sentiam ainda que faltava algo para completar a família. Foi então que decidiram adotar o filho. E essa história até deu vida a personagens de um gibi. Olha, que legal. Agora eu vou te mostrar como é que foi desenvolver esse trabalho. Vamos acompanhar juntos. Roda! Hoje aqui dentro de casa ele tem a piscina da bolinha, né? Que vem no gibi, que é a capa da revistinha. Vocês podem perceber que é um escarregador, mas uma piscina de bolinha. Então a gente quis buscar isso. Que hoje a ideia dele, o gosto dele é a piscina de bolinha. Entrar na casa dele sem experimentar essa brincadeira é praticamente impossível. E quando ele chama, claro, a gente obedece. Sobrou até para a dona Romilda, a avó do Ian. Cintia é publicitária e decidiu escrever a turma do Ian, depois de se apaixonar por essa história de amor do garotinho que conquista todos com um simples olhar. Foram três meses de criação do projeto até o resultado final. Logo que eu conheci a família, eu vim ouvir as histórias, entender o que era possível ser passado, porque o gibi ele vai atingir tanto adultos quanto crianças. Então o texto precisava ter essa linha tênue, né? Não daria para ser nem tão infantil e nem um texto tão direcionado para adultos. Então ele teria que atingir a família, teria que ser um texto para a família, para que o pai e a mãe pudesse ler. A história em quadrinhos mostra toda a equipe de profissionais da saúde e coleguinhas que ajudam o Ian a se desenvolver a cada dia. Quando a Márcia descobriu que o Ian não ouvia, ele tem surdez severa nos dois ouvidos, a Márcia foi procurar tratamento. Ela procurou tratamento fora, procurou tratamento em Bauru, em São Paulo e ela foi procurar recursos para que o Ian pudesse evoluir. Para que ele pudesse ter acesso a tudo que uma criança da idade dele tem. Então a gente retratou no gibi essa evolução, claro que de forma mais lúdica, mais resumida. Mas a gente queria mostrar essa evolução do bebezinho que chegou e como ele foi evoluindo, né? Com a família, com os cuidados, através desses recursos que a medicina dispõe. E tudo isso por meio de pesquisa, por meio da luta dos pais em promover para o Ian o acesso a tudo que fosse possível. Segundo Cíntia, é possível sim que o gibi ganhe novas edições no futuro. Mas para os pais corujas, o que importa mesmo é continuar ajudando o Ian a adquirir conhecimento e qualidade de vida. Voltando o coração sempre para o amor e a alegria. Ele estava sendo preparado para mim e eu estava sendo preparada para ele. Isso eu falo sempre, então as pessoas às vezes ficam meio repetitivas, mas é verdade. Eu tenho certeza disso. Esse período todo que eu fiquei tentando, ou que vinha e não vinha, era para chegar a ele. Ele tinha que ser nosso, ele tinha que ser da minha família. Ele é muito amado pelos meus irmãos, pelos meus sobrinhos, pela minha família. Ele é muito querido. Então, ele tem uma luz que é gigante. Eu tinha que ser mãe do Ian. O Ian para mim é tudo. É uma paixão. Depois que ele veio, eu curto muito ele. É que nem eu sempre falo, a gente chega cansado do trabalho, tudo. E na hora que ele vem, ele dá esse sorriso, esse abraço. E aí você desmonta, você... É tudo de bom. Tudo de bom. Você pega ele para caminhar aí na lagoa, ele vai na frente. É muito gostoso. É uma sensação maravilhosa. Márcia, eu não tenho dúvida nenhuma que você estava sendo preparada para o Ian e o Ian sendo preparado para você. Não tenho dúvidas. Deus estava apenas esperando o momento certo para dar esse presente para vocês dois. Que família linda, não é mesmo? O Derley disse algo muito legal, que mesmo quando chega em casa cansado, depois de um dia de trabalho, quando ele vê o olhar do Ian, tudo muda. Isso é amor. Parabenizar aqui a Cíntia, que ajudou a desenvolver o projeto do Gibi. Esse material ajuda e muito na conscientização dos problemas do Ian e também propaga o amor. Lindo demais. E agora eu tenho um recado especial para você aí de casa. Eu quero falar agora com você, que deseja economizar nesse início do ano. Começou a liquidação anual Mufato. Tudo muito mais barato. Tem produtos com até 70% de desconto. Você nunca viu tanta oferta arrasadora junta. É a oportunidade que você estava esperando para encher o carrinho. Tem eletro em até 15 vezes sem juros no cartão Super Mufato. E bazar em até 10 vezes sem juros em todos os cartões. Está imperdível. Confere só. Liquidação anual Mufato. Tudo muito mais barato. Todos os setores em liquidação. Produtos com até 70% de desconto. Você nunca viu tanta oferta arrasadora junta. Bistecas suína 7,98 kg. A 100, 10,98 kg. Playbom 500 gramas. Clube Fato 1,69. Nescau 800 gramas 7,98. Clube Fato 2 unidades mais 1 centavo. Leva um Nescau prontinho. Todos os sucos de uva 1,5 litre, 8,99. Liquidação anual Mufato. Não fique aí parado. Corra para a liquidação anual Mufato. Somente hoje, amanhã e domingo. Aproveita. Ó, não saia daí não. Não saia. Porque no próximo bloco vou mostrar exemplos de deficientes que venceram as suas limitações e serve de exemplo de vida para muita gente. É daqui a pouquinho. Voltamos com Bem na Hora. Hoje estamos recontando histórias lindas de amor e superação. No primeiro bloco nós vimos a história do pequeno Ian, da Márcia e do Derley. Essa família linda, de muito amor. E agora chegou a hora da gente conhecer a Milani, a jovem de Penápolis que é portadora do síndrome de Down e que encontrou nas passarelas e nos flashes, nas câmeras, o gosto pelo trabalho. O que antes era uma brincadeira, hoje é encarada por ela como uma profissão. Ah, eu quero assistir. Roda a matéria! Milani capricha na maquiagem e ajuda a preparar os looks que vai vestir. Conseguiu adivinhar a profissão dela? É isso mesmo, a jovem de 20 anos de idade que é portadora de síndrome de Down trabalha como modelo. O convite veio desta comerciante que tem uma loja de roupas Caltri. Mas logo, Milani foi chamando a atenção com um jeitinho espontâneo e vieram outros convites para representar marcas e lojas. Nós não tínhamos na loja o hábito de desfiles e tudo mais. E teve uma oportunidade de uma revista, tinha o desfile e nós falamos, demos essa oportunidade para ela. E foi assim, bárbaro. Ela fez com muito amor, com muita dedicação. É, como eu digo, a Milani tem luz própria, ela brilha, sabe? Milani descobriu o mundo das passarelas e dos flashes das câmeras há três anos. Para ela, trabalhar é pura diversão. Um sonho que ela realiza com muito amor. E me fala um pouquinho desse sonho de trabalhar. O meu sonho é modelo. Sempre foi? Sempre que foi. E por que você queria ser modelo? Eu queria um modelo porque eu gosto bastante, né? Porque eu gosto sempre de mulher feliz. É, você gosta de ser mulher feliz. Isso. E você gosta de desfilar? O que você mais gosta dessa profissão? Ou é tirar foto? Eu adoro tirar foto. Para a mãe, ver a filha vencendo as limitações, mesmo que a passos curtos, é motivo de muita alegria. Ela sempre dizia, né? Que desfilar para ela e estar em frente às câmeras, ela sempre falou isso para ela. Era um sonho. E hoje eu vejo esse sonho se realizando. Quem vem acompanhando de perto esse sucesso todo, também se surpreende com as qualidades da jovem. Difícil não tornar-se fã de Milani. Ela é muito espontânea, né, Mi? É. Isso é demais. É bastante. Milena, e como que é para você fotografar a Milani? É uma experiência diferente, né? A gente está acostumada mais com bebês, com gestante, mas ela já tem todo jeito, né? Você não precisa nem mandar ela fazer pose. Você colocou a máquina, ela já vai fazendo as poses sozinhas, automático dela. E ela é super simpática, carinhosa. É maravilhosa. E a jovem tem força de vontade em tudo que faz. Até mesmo a vida escolar não fica de fora dessa dedicação diária. Tudo que chega até ela para ela fazer, ela faz com muito amor e dedicação. E tudo que ela se propõe a fazer, ela tem muita responsabilidade. A escola, para ela faltar, é extrema necessidade. Senão ela não falta. Faz as tarefas, tudo certinho. E ela fala, meu compromisso é o meu compromisso. O que ela representa na sua vida? O amor de Deus. O amor de Deus na minha vida e na nossa família. É representado através da Milani. Você brilha. É, eu só brilha. É uma estrela. Sim, só é a estrela. Já nasceu uma estrela. Eu nasci a estrela. E essa estrela não vai apagar nunca, né? Nunca. Vocês viram como a Milani contagia? Que menina linda, gente. Ser deficiente não impede de você conquistar sonhos. E a Milani é a prova disso. Sempre com um sorriso no rosto, ela mostra que, por mais difícil que seja obstáculo, ele não é impossível. Super dedicada e que todo mundo ama. Ah, e ela é super profissional também. Parabéns, hein, meu amor? Parabéns pra você. Uma jovem de 20 anos que é portadora da síndrome de Down. Só que isso não foi, você viu aí na matéria, um empecilho pra ela não. Ficar parada em casa, nem pensar. E hoje está estampando campanhas publicitárias. E agora, a gente vai conhecer um outro exemplo de superação, que é a Aline. Também é de Penápolis. Olha que coincidência. Ela teve paralisia cerebral na infância e hoje, aos 32 anos, vem mostrando que é capaz de muitas coisas. Uma delas também é trabalhar. A concentração do trabalho como empacotadora deste supermercado não impede a Aline de estar sempre sorridente e cumprimentar a todos os amigos e conhecidos. A mulher, de 32 anos de idade, se supera a cada dia desde que teve paralisia cerebral. O estímulo, com certeza, faz toda a diferença pra quem já sofreu algum tipo de paralisia cerebral, né? E no caso da Aline não foi diferente. Você descobriu quando que ela tinha algum problema? Foi de repente, assim, não do nada. Eu estava com ela no colo, aí deu uma convulsão, aí eu corri pro hospital, aí falaram que tinha um probleminha, aí ela começou a tomar medicamento. Aí ela demorou um pouquinho pra gatinha, ela demorou um pouquinho pra andar, aí eu coloquei ela na APAI, aí ela começou a desenvolver lá, fazer terapia, fazer fisioterapia, fazer hidro, fazer um... tudo, qualquer coisa. Várias atividades. E esse estímulo, você acredita que fez toda a diferença na vida dela, né? Fez, como que fez. O livro com fotos e atividades desenvolvidas na APAI é só uma demonstração do quanto a Aline foi estimulada no desenvolvimento. E conseguir entrar no mercado de trabalho só vem a somar no crescimento da jovem. É muito importante essa questão da pessoa com deficiência intelectual trabalhar. Sim, com certeza, muito importante. O trabalho é um dos passos pra vida. Então, quando a pessoa consegue esse objetivo, ela consegue ter outros planos na vida, como casar, construir família, às vezes pequenos outros planos também, às vezes de comprar uma bicicleta ou uma moto. Então, é um dos principais, um começo de planos para a vida. Trabalhar, para alguns, pode ser sinal de sacrifício. Mas, para a Aline, representa autonomia, uma chance de aprender mais e ajudar o próximo. A Aline trabalha aqui, gente, há 10 anos e, olha, não tem tempo ruim não, né, Aline? Você gosta muito? Gosto, com certeza. E é a única que abriu a porta pra mim no mercado, empresa, há muito tempo que eu trabalho. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de ajudar todo mundo. O que você faz aqui? Pacoto, eu ponho mercadoria dentro da sacola certinho. Eu também pego o capacete, vou lá atrás de troca, vai em cima, peguei esse pad pra mim trocar. Faz um pouquinho de tudo? Um pouquinho de tudo. Admiração não falta por parte de quem trabalha com a Aline. Ela é muito apegada com todo mundo, né? E a gente costuma, às vezes, sair fora daqui, a gente leva ela também, a gente faz nossas reuniões. Ela tá sempre participando também, né, é companheira também. E não tem preguiça, né? O que pede pra ela fazer, ela faz. O que pede pra ela, ela faz. E virou uma amiga de todo mundo. Virou uma amiga de todo mundo, ela é bem conhecida aqui. E olha, animada, sempre animada. Deixa o dia mais divertido quando ela tá aqui. Com certeza. É só alegria. Só alegria com ela. Trabalhar, conquistar projetos de vida e ter em mente que não há limitações pra quem tem força de vontade. Nós somos todas iguais. Exatamente. Então, tem que tratar todo mundo igual. Nada diferente. E aí, Aline, realmente o trabalho é muito importante, né, amor? Para qualquer tipo de pessoa. Você que tem uma empresa, a dica do Bem na Hora de hoje é dar oportunidade para essas pessoinhas aí, viu? Elas têm muito a oferecer dentro de uma empresa. Muitas vezes, são mais dedicados que uma pessoa sem nenhum tipo de deficiência. Vale a pena tentar, viu, gente? Aline, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa. Ó, esse 2018 mais do que lindo pra você. Chego de sonhos, né? Que você realize todos aí na sua vida. Legal? E no começo do programa, nós mostramos uma história linda de adoção e amor. Aí, em 2017, nosso quadro Brasil do Bem, nós conhecemos uma família cheia de amor, de praia grande. Esta família tem 18 filhos, gente. 18 filhos. 17 deles adotados. Incrível. Vamos ver? Quem nunca ouviu aquele famoso ditado, coração de mãe, sempre cabe mais um. Aqui na casa da Cleusa, a frase foi colocada em prática e muito bem multiplicada. Só pra vocês entenderem. Tudo começou com a união dela e o Jorge. Agora é bom até falar rápido, hein? Aí nasceu a Laiane, depois vieram o Talita e o João. Em seguida, os seis irmãos. Isabela, Lídia, Raquel, Felipinho, Paulo, Marcos. Logo depois, o Davi, a Esther, Pedro, Letícia. E quase fechando a Stephanie. Quase porque tem a netinha Bia. Ufa! Achou muito? Tá faltando mais quatro que não puderam vir. São 18 filhos no total. Sendo que 17 são adotados. A intenção inicial era adotar os seis irmãos juntos. Na época que eu queria os seis, a assistência social do fórum falou que...